nossa nossa isso foi muito legal e galera se inscreva no vídeo deixe o like e se inscreve e essa aí vou deixar aí não não pode deixar pode deixar ai eu dominei ela pode ir pode ir sem boost você entregou o jogo cagado 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 eu sou muito bom velho e não defendi nossa senhora só é o carro me travando ali deixa deixa de gosto parecia tá vai e aí em 30 nós demorou muito bem no tempo que 15 anos no teto ali tá em câmera lenta eu gosto e os caras não faz gol não deixeiro de fazer roupa eu tô no gol eu tiro e pode o carro bonito do cara nossa que que foi isso a partida sem estar o viado eu vou lá sim eu entordei o cara de um jeito você viu isso não faz meu deus como é que não entrou o céu pode eu vou deixar o cara errar é ruim que eu errei também né aí para eles é o pente também tô e vai nosso fique para que foi mal jogou para o mesmo lugar que eu tirei que eu fiz o pinto o que é mal porra vamos junto a respeito seu carro parece um bombeiro um carro de bombeiro caminhão de bombeiro cara me casse com 100 bucho tá faltando capoeira aí que entendeu mortal ó eu morro pra mim o cara pegou descliquei e tirei dele trolou geral é achei que cê tava lá nossa trolei geral meio o cara não voa eu vou você fazer o caraca 116 como assim eu errei o cara não o cara não é que eu não tô aqui nessa coisa só fazer toma que você ficou estilo que eu não tô aqui nessa coisa só fazer toma que você ficou estilo que bosta, não era pra custar isso ai toma vai entrar? olha o cara, faz não meu deus, que sequencia de erro ai dan vei calculado cara demorou 3 anos pra ir na bola calculou ali a trajetória e errou oh porra calculado play 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 tapou tamo, bumpei 1 nossa, que entregada ó fake ah dragou minha play ah ah ó louco, nem releite direito ai louco nem direito me? vai vai vai, vai nela desde seu pé nossa 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 boa boa nossa ai entrou isso olha eu fiz garçom ali ó eu lembro de um garçom entreguei a bola no seu pé cara carregou pra mim nice não tá não relaxe cara bom meio meio que meio é o gol open aqui ó ah sei não o que que fizeram com o eduardo não sei não sei não é comum não galera só fica atento fica atento nada que no off eu sou ruim por querer entendeu ai liga a câmera tá 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 pego fiz um pinte morre tá pego que passe sou bom demais falou que aconteceu com o eduardo sei lá tá estranha nesse bagulho olha eu cansei o cara fiz o passo ao mesmo tempo eu fiquei do ladinho dele ali ó lá lá no canto toma fazer a play vai lá é bosta entregado hein é pinte pinte não dá mais porra vai nela descliquei ai bateu um pauladão ai 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 chato pro chão olha olha isso ó 3 a 1 3 a 1 no placar olha pra mim meu sentido eu tô sem boost você porque você tá me seguindo ah tô sem boost então vê um ai cara vai cê tá cê falou 3 anos depois que ele matou é que ele já tava colado na cê eita pô boa pro meio pro meio mais um pinte pinte nossa eu errei tudo chegou muito atrasado é meu deus dois nela é o relay ai mano se do que fizer o cara fica te caçando o cara fica te caçando agora acabou o boost que você é que faz fiz bosta relax fiz bosta de novo ah sei que fez o gol eu ia defender aqui ó e eu fiz mais então você também eu fui porque O cara foi em desembush, cabocó. Oi, caralho. Tanto def. O cara foi em tanto. Tomei, tomei. Tomei. Ah. Vai. Dei meio. Deixa. Deu hitlank. Vem eu fazer, mano. Ó. Nossa. Que isso? Foi muito clean. Não acredito. Zero. Tomei. Sai. A porra.